Paulo perdeu o convívio com o suposto filho há quatro anos, logo depois de se separar da mãe do menino. Hoje a criança tem 11 anos. Paulo conta que a ex-mulher não está permitindo contato entre os dois. Uma mãe não pode impedir um pai de ficar com o filho, então tem alguma coisa errada. Porque se o pai é o pai, ele tem que estar perto do filho. Segundo Paulo, essas proibições de ver o suposto filho começaram a levantar a dúvida se ele é realmente pai do menino. Para me tirar minha dúvida e me dar mais direito e vai me ajudar mais. Porque aí eu posso dar uma educação correta para ele, porque aí ela não pode impedir. E se caso a justiça pedir, falar assim, ah mas, fala não, é que é meu filho, eu tenho o direito de educar ele, eu tenho o direito de participar da vida dele. Ele inclusive tem um processo na justiça, pela guarda compartilhada. Eu abri ele depois que eu pedi o divórcio, aí eu já pedi também por essa questão dela prender ele, dela não deixar ele ficar comigo. O Paulo e a mãe da criança foram ficantes por quatro meses e foi nesse período que ela engravidou. Eles moravam em cidades diferentes, ela em Bela Vista e ele em Planaltina de Goiás. Mas assim que soube da gravidez, ele se mudou e casou com a mulher. Foram oito anos juntos e nesse período ele não tinha dúvidas da paternidade. Após a separação, além de não conseguir ver o filho, outras pessoas começaram a questionar a aparência dos dois, o que aumentou ainda mais a dúvida. Emocionalmente, né, que a gente fica pensando muito, a gente não... Porque se eu tiver o exame e ele for meu filho, alguém fala não, é meu filho mesmo e pronto. O Paulo e o suposto filho coletaram o material genético e a revelação será feita ao vivo no balanço geral. Tem que dar positivo, né?